Música Nós vamos falar hoje sobre o transtorno da ansiedade social ou fobia social ou ainda sociofobia, toda a mesma coisa e a manipulação por parte dos espíritos inferiores nos falta de um modo geral compreender os mecanismos que direcionam as nossas vidas nós somos de um modo geral reativos somos reativos nós reagimos diante das questões que vão nos acontecendo e quase nunca somos ativos na elaboração de um plano de vida de conquistas e realizações e isto naturalmente por conta do histórico familiar, cultural até religioso nós fomos levados principalmente por questões familiares e religiosas as familiares nascidas de conteúdos religiosos a não guardarmos a não guardarmos expectativas de vida em alegria em felicidade em prosperidade porque se vigia o conceito de que este mundo é um conceito e um conceito geral religioso é um mundo para se sofrer para não ter a vaidade da alegria porque a felicidade só nasce dentro desta visão em decorrência da suportação do sofrimento então é claro nós buscamos o sofrimento como forma de futuramente termos paz não concebemos que o sofrimento não é uma condição de se viver mas uma possibilidade de se superar vivemos portanto atrelados a esses conceitos e esses conceitos nos geram padrões padrões de comportamento padrões ali engessados onde saímos com alguns conceitos do tipo o sério não é risonho para se ser espírito superior evoluído você não pode gostar de música de dançar de ser alegre de festa então nós vamos afivelando esses conceitos algumas pessoas porém começam a desenvolver uma inquietude uma ansiedade diante de determinados pontos rígidos de conceitos existentes mas que elas não se ajustam ou não se sentem adequadas e geralmente a ansiedade quando eu abordei isso aqui eu disse que é uma resposta emocional e fisiológica a uma percepção de perigo toda vez que nós percebemos algum tipo de perigo seja de que natureza for físico emocional o que for nós desenvolvemos ansiedade e a partir daí temos modificações emocionais e fisiológicas coração dispara sudorese estado de alerta então vocês parem e reflitam nós passamos portanto sobretudo a sociedade brasileira de um modo geral sul-americana mas especialmente a brasileira a viver muito em função de conceitos estereotipados e muitos dos nossos comportamentos nascem exatamente deste receio de não criar um conflito de identidade conceitual do outro sobre nós e aí é que se desenvolve a ansiedade social social ou a fobia social porque a medida que esta preocupação com o outro vai crescendo dentro de mim vai me perturbando estou no caminho da síndrome meus amigos é aí que nós somos alvos fáceis da espiritualidade inferior toda vez que nós geramos o medo que nós geramos o receio da visão do outro nos esquecemos das nossas fraquezas e não ficamos vigilantes de fato ao que nós precisamos nos fortalecer claro é como se eu descuidasse da minha casa não a limpasse não a enfeitasse não a perfumasse porque eu estou muito preocupado com aquele que está passando ali olhando para cá mas como não está dentro não sabe como de fato está e aí sujeira vai se acumulando e aí destroços morais vão se acumulando e aí nós nos damos conta de que verdadeiramente estamos a descer desses espíritos que se aproximam e começam a incutir você pensa olha eu não sei não está tudo tão difícil mesmo eu não consigo emprego eu realmente sou um fracasso e o eco vem de fato você é um fracasso pois é é isso aí e meu diretor disse que eu tinha que me despedir como é que ia deixar isso assim à toa solto então eu me despeço agora quem é de beijo um beijo quem é de abraço um abraço então agora pronto oficialmente estou me despedindo desse programa de hoje porque eu aguardo você para o próximo tchau tchau tchau